Na região oeste, depois que o caminhão que ele dirigia bateu na traseira de uma carreta. O detalhe que torna essa história ainda mais chocante é que a carreta era conduzida pelo pai dele. Os dois caminhoneiros viajavam em comboio. Olha só gente, onde começou o acidente aqui, e olha lá na frente o caminhão pegando fogo, meu Deus que tristeza. O acidente foi na BR-467, entre Cascavel e Toledo, no oeste do Paraná. Vários motoristas que passavam pelo local filmaram a tragédia. Nossa Senhora! Os dois caminhões eram dirigidos por pai e filho. O pai seguia na frente. Os dois carregaram a adubo em Cascavel e tinham acabado de sair da cidade com destino ao Mato Grosso. O pai seguia na frente e por causa do trânsito lento tentou frear e mudar de pista para não bater em um carro. O filho que seguia atrás não conseguiu segurar e bateu na carreta do pai. Olhei no retrovisor, já vi ele vindo para cima de mim e não teve o que fazer. Ele já tinha batido na traseira do caminhão. Aí eu tentei acelerar para ver se desenganchava o caminhão e não teve. Ele veio engatado comigo até aqui. Ele já veio pegando fogo lá da curva para cá, já veio pegando fogo, onde ele bateu em mim. O jovem de 23 anos ficou preso nas ferragens. O pai tentou salvar o filho, mas o fogo tomou conta do caminhão. O motorista está lá dentro, o motorista está lá dentro. Agora com as chamas já controladas, os bombeiros ainda continuam fazendo o rescaldo dos caminhões. A gente consegue ter uma dimensão melhor de como ficou o veículo. Inclusive acertou em cheio a parte onde estava o motorista. Houve então essa torção das ferragens, o que fez com que a vítima ficasse presa. Então não foi possível tirar ela, as pessoas que estavam aqui no momento não conseguiram auxiliar, fazer a retirada dela. E quando a equipe do corpo de bombeiros já chegou, já tinha o incêndio, já tinha se alastrado. Então coube ao corpo de bombeiros fazer o combate ao incêndio e agora retirada, o desencarceramento das ferragens. A rodovia ficou interditada por pelo menos quatro horas. Que tragédia, né? A imagem do pai tentando salvar o filho é triste demais.